Ai, ai, obrigada, paizinho! Eu sabia que eu podia contar com você! Então, ah, deixa eu te falar uma coisa. A conta pra você depositar o dinheiro é a mesma de sempre, viu? Eu tô esperando a sua contribuiçãozinha generosa. Tá, pai, te amo. Obrigada, beijo, tchau. Ai, graças a Deus, consegui o dinheiro e a benção do meu pai. Oi, ai, a gente! Ai, ai, os meninos! Você quer me matar do coração na véspera do meu casamento? Não, não, é justamente sobre isso que eu vim falar com você. Sobre o quê? Me matar? Sobre o seu casamento, né? Ah, tá. E por que que... Por que que você tá com essa pose assim, ó, de esfinge egípcia, ah? Ah, ah, é que o Alex, ele não pode me ver aqui, não. Mas precisa ser outra história. Então fala, minha filha, o que que você quer, nomadinho? Ah! Então, assim, é... Eu vim te pedir pra você me chamar nesse nomadinho do seu casamento. Ah! Você bebeu um litro, dois litros, vinte litros de água oxigenada, minha filha? Ai, nossa, Yaya. Poxa, eu sei que a gente tem assim as nossas diferenças, sabe? Você deve tá chateada comigo, porque eu fiquei assim a fã número um, mas... Mas, ah, você sabe o quanto eu te admiro, não sabe? Ô, Ben, se todo mundo que me admira fosse ser madrinha ou padrinho do meu casamento, eu ia ter que casar no Maracanã. Ah, além do mais, a tua nomadinho eu já falei um milhão de vezes que quem contribui mais, quem me ajudar nos preparativos vai ser a madrinha. Ah! Então, você tá dizendo que eu tenho uma chance. Ué! Se você fizer por onde? Ah! Ó, pode deixar assim que eu vou ser a madrinha mais prestativa do mundo! Ah! Ah, meu cabelo! Tá! Eu vou indo agora porque eu tenho que ir pra casa, tá? Tchau! Tchau! Vai, carnês! Nossa senhora, era só o que me faltava. A deusa grega e a anta egípcia. Ai, esse casamento vai dar o que falar. Oxi! Ah, depois de um bom banho, aquele sanduba que eu já deixei preparadinho e agora um filminho na TV. Que maravilha! Ah! Ó lá, vai. Beleza. Ah! O que é isso? Ô, Luciano! Caramba! Quer me matar de susto, rapaz? É maluco você, Damastor. Pô, quer me matar também. Isso é jeito de acordar a gente. Ninguém mandou vocês ficarem se aboletando aí no sofá, né, gente? Foi mal. Foi mal. Não sabia que você ia tá aí, não. É, mas eu tô. Trabalhei o dia inteiro e gostaria de dar uma relaxada. Isso é, se não for muito incômodo, é claro, né? Vamos embora, Luciano. Sujeito grosso, hein? O que que é isso? Tô aqui trabalhando o dia inteiro. Não posso dar uma relaxada sozinha aqui, não? Ah, Cris. Chá de lingerie, ó. Parece ser muito legal, tá? Ó, não deixa de ir, não, viu? Ah, ó, vocês também. Tá, 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 tá. Segue aqui. Ó, vocês também, amiga. Briga. Não falo, C.E. O que que é isso? Chá de lingerie da Yasmin? Nossa, gente. Mas que ideia de baixo nível, né? Também, também, Dominga. Cê queria esperar a gente. É o quê da zebra loura? Isso, né? Um chá de lingerie. Ih, careta. Ô, tô me cansada. Pode ser preconceituosa? Tô louca pra ir. Ô, não, mas vem cá. Oi, oi, oi. Não, não, não. Me explica uma coisa assim. Os convidados, quem sabe, eles vão ter direito a um brinde, sei lá, um sutiã, uma calcinha. Não, né? Claro que não, baby. Todo matéria arrecadado vai ser pra Yasmin. Opa, pa, 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 pa. Posso saber por quê estão citando o meu nome em vão? Porque a sua amiga, a sua querida amiga da Amadim, organizou um chá de lingerie pra você. Ah, não. Ah, não! Mentira! Tô doente com essa camisação. Quem teve essa ideia? Ah, euzinha. E, ó, sozinha, hein? Não tive ajuda de ninguém. Ó, tô veste, tô veste, tô rosa, hein, Amadim? Até que, enfim, ainda resta uma esperança pra humanidade. Viu, viu? E, 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 resta uma esperança também pra, pra minha candidatura de, de matrinha de casamento. Agora você ganhou uns mil potinhos. Ou se você continuava desse jeito, você vai acabar levando. Eu também tive várias ideias, olha só. Eu não vi isso, mas o argumento. Se a mulherada pode se divertir, os homens também podem. Rabugento, dessa vez você tá certo. Essa despedida de solteiro vai ter que rolar. Ah, vai rolar. Claro que não. Eu sei que você tomou a iniciativa aqui, Juzinho. Graças a você, todo mundo conseguiu um prazo maior pra pagar o aluguel das lojas. E, viu, gente, presta atenção aqui, viu? Porque essa administração vai ser igual uma mãe pra nós. É mesmo. Agora, eu só queria saber de onde Marina mais Irassema vão tirar dinheiro pra pagar as despesas. Eu também queria saber disso. Ai, mãe, eu tô exausta. Mas muito feliz também. Ai, eu também, filha. Sabe o que eu acho que a gente tá imprimindo a nossa marca? Um novo jeito de administrar o shopping. É, né? E, pelo visto, tá todo mundo satisfeito. Claro, né? Duas loucas facilitando pra todo mundo, rasgando dinheiro. Osvaldo, o que você pensa que tá fazendo? O que eu tô fazendo? Você quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô tentando evitar que vocês destruam o patrimônio que eu construí. O meu patrimônio! O meu patrimônio! O meu patrimônio!